Olá, o Jornal Panorama está no ar com os destaques do trabalho legislativo. Veja nesta edição. Comissão de Saúde atua para melhorar atendimento a crianças com lábio leporino. Formas de enfrentar o desemprego são abordadas no Colegiado de Ciência e Tecnologia. A Assembleia destaca a atuação do Tribunal de Contas no combate à corrupção. Trabalhos em plenário. Na segunda sessão ordinária da semana, deputados aprovam três projetos do Executivo e duas matérias de autoria parlamentar. Vamos aos detalhes com a repórter Luciana Bernesba. Nicole, na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram cinco projetos de lei. Dois deles são de autoria da deputada Janete de Sá. Um institui o Dia Estadual da Defesa Animal e o outro institui a Semana de Conscientização sobre os cuidados e a guarda dos animais domésticos. Nós abrimos uma CPI aqui nesta casa que defende a causa animal, que é contra os maus traços de animais do Espírito Santo e investiga essa questão. E nós vimos o quanto que falta consciência na população, nos governantes, tanto os municipais como na esfera estadual como federal, com relação aos direitos dos animais. Os animais ainda são muito desrespeitados. Nós temos o dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis, que já se comemora nacionalmente, internacionalmente, de forma internacionalmente, a causa animal. E nós trouxemos também esse dia para poder ser celebrado no Espírito Santo como um dia de consciência e um dia em que a gente possa estar fazendo feiras de adoção, que a gente possa estar levando informações para a população dos direitos dos animais, dos deveres que as pessoas têm com os animais, dos cuidados, da importância de respeitar o animal irracional que está ali, e principalmente o animal que é doméstico, que muitas vezes é abandonado, os animais muitas vezes eles ficam sem um tratamento adequado, sem uma alimentação apropriada. Ou seja, é um momento para estar se celebrando a questão animal. E a Semana da Conscientização, que é o outro projeto, é exatamente para que a gente possa levar essa discussão para as escolas, para que a gente possa levar para as associações, para as instituições, para as prefeituras municipais, para as secretarias municipais de saúde e do meio ambiente, que tratam da matéria, para que a gente possa estar disseminando essa cultura do respeito, essa cultura do cuidar, principalmente no caso do segundo projeto, que é a adoção responsável. Porque muitas vezes a gente faz as feiras de adoção, muitas vezes a pessoa, ela adquire ou ganha um animal, e aí o animal cresce um pouquinho mais, não cabe na casa, ou não incomoda a rotina, aí aquele animal é desprezado, ele é dispensado, ele é tirado nas ruas e sujeito à própria sorte. Os outros três projetos são de autoria do governo do Estado e autorizam o Poder Executivo a doar imóveis. Um é para o município de Cariacica, para ser construído o Parque O Cravo e a Rosa, que será o maior da região metropolitana da Grande Vitória, com 355 mil metros quadrados. O parque terá espaços para prática de esportes, cultura e lazer. Outro imóvel será doado a Cezã, para ser instalado um reservatório de água, no bairro Nova Valverde, também em Cariacica. Já o terceiro projeto é para o governo do Estado receber um imóvel da antiga Coab, como forma de pagamento de dívida da companhia de habitação junto ao Estado. O terreno fica em Vila Velha e já é ocupado por uma companhia de polícia militar. Eu volto para você, Nicole. Obrigada, Luciana. A Assembleia quer melhorias no atendimento e na rede de apoio para pacientes com lábio leporino. A dificuldade de encontrar apoio e tratamento para crianças com fissura lábio palatina foi tema de reunião da Comissão de Saúde. O Espírito Santo não possui tratamento especializado na rede pública e as famílias precisam procurar atendimento em outro Estado. Esse foi o caso de Daniele Rocha. Ela precisou levar o filho para São Paulo. A mãe também tentou fazer as cirurgias na criança aqui no Estado pelo plano de saúde, mas encontrou dificuldades. O plano de saúde me negou o atendimento falando que isso seria um tratamento estético. Por falta de conhecimento, às vezes, os fissurados são julgados dessa forma, como tratamento estético. Quando uma criança fissurada tem problema para se alimentar, ela tem problemas de audição, ela tem problemas de fala, e isso pode acarretar também bullying na escola, uma necessidade de um acompanhamento psicológico, sem contar que as fissuras, por vezes, vêm acompanhadas de síndromes. Então, assim, hoje eu me encontro desempregada e eu necessito fazer campanhas na internet. E, assim como eu, outras mães também fazem campanhas, com rifa, vendendo caneca. E a gente não usa e não expõe os nossos filhos. A gente necessita colocar a nossa dificuldade para ter algum apoio da sociedade. A Comissão de Saúde está ajudando famílias que passam por essa realidade a formar uma associação. A entidade deve ser lançada em dezembro, com prioridade para apoio psicológico e direcionamento médico. Para que essas famílias tenham um encaminhamento correto, para que a gente não fique perdido procurando qual etapa que deve ser naquele momento, qual médico que vai assinar o documento necessário para ser encaminhado para outro centro de referência. É necessário nessa associação que haja um acolhimento, que tenham profissionais na área de psicologia para ouvir as mães. Porque o que a gente mais quer é falar. A gente quer dizer da nossa necessidade. E cada um tem uma necessidade diferente. E às vezes você acha que o seu problema é enorme e você encontra alguém que está com um problema imensamente maior do que o seu e você consegue força no que aquela pessoa diz. No dia 6 de dezembro teremos o fechamento final com o estatuto já pronto e a associação registrada. E estamos lutando também. Já pediu ao governador Paulo Artunga, ao vice-governador César Conago, que está muito sensibilizado e também pegou essa empreitada agora para ali no Ives. Na entrada do Ives tem um prédio da Secretaria da Fazenda do Estado, totalmente abandonado. E nós estamos reivindicando aquele próprio, aquele imóvel, para colocar ali essa associação. Não só a FIUPA, mas também a Associação dos Implantados Cocleares, que é o ouvido biônico das crianças surdas. Essa casa que nós queremos é uma casa de acolhimento. Esse pessoal não sabe para onde ir. Então, quando você tem um endereço, você tem uma associação de acolhimento que possa receber essas crianças, essas mães, aí nós vamos direcionar para onde ela vai ser submetida a essa cirurgia. O Colegiado de Ciência e Tecnologia aborda o empreendedorismo como alternativa para enfrentar o desemprego. Em cinco anos, o número de desempregados no Espírito Santo quase dobrou. De pouco mais de 7% da população em 2012, o índice saltou para mais de 14% de pessoas sem emprego em 2017. Os dados foram apresentados pela analista do SEBRAE, Renata Braga, em reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. De acordo com a analista, a queda nos empregos formais levou ao aumento no número de pessoas que desejam empreender. Mas para ter direitos e garantias, é importante que o empreendedor se formalize. Com a formalização, ela garante os benefícios previdenciários pautados em um salário mínimo, ela pode emitir notas fiscais, ela pode contratar um funcionário, ela pode participar de licitações públicas, ela tem créditos bancários com taxas diferenciadas para quem é microempreendedor. Então, ela tem todo um apoio, ela tem um processo desburocratizado, até mesmo na formalização, seja ele um estabelecimento fixo, seja ele um e-commerce, enfim. Então, ela tem todo um processo desburocratizado e facilitado para promover o retorno dela de maneira mais profissional ao mercado. Então, ela, com a possibilidade, por exemplo, de emitir uma nota fiscal, ela tem a possibilidade de atender públicos que antes talvez não poderia atender. Exemplo, um prestador de serviço, uma pessoa que trabalha com pintura, começa a atender empresas, começa a atender condomínios e por aí vai. É uma gama bem considerável de benefícios. E quem tiver interesse em se tornar um microempreendedor individual pode procurar orientação. Ela vai receber informações sobre os direitos e deveres do microempreendedor, porque é importante lembrar que o MEI é um processo mesmo facilitado, mas ele tem direitos, tem deveres também, ele tem que entregar declarações anualmente, ele tem as guias do DAS a pagar mensalmente. Então, ele tem todo um processo de gestão que ele também tem que zelar. Então, no SEBRAE, ele vai receber todas as informações sobre direitos e deveres, o processo mesmo de formalização, se ele vier a atuar em uma atividade, um estabelecimento fixo, ele primeiro vai ter que buscar essa consulta de viabilidade junto à prefeitura do município, onde ele pretende atuar. E se for uma atividade porta a porta, ou se for uma prestação de serviço, o processo é mais simplificado, porque ele pode buscar a formalização lá mesmo no SEBRAE. Nós podemos ver ali testemunho e depoimento de microempreendedor individual, hoje aqui na sala, mostrando a oportunidade que eles tiveram, a oportunidade que foram dadas para eles, eles se aproveitaram e estão conseguindo vencer na vida. Uma grande oportunidade que o SEBRAE está oferecendo para as pessoas serem um microempreendedor individual. Supostas irregularidades na compra de repelentes pelo Estado e atraso na duplicação da BR-101. Os dois temas estavam na pauta da Comissão de Defesa do Consumidor, mas a ausência de convidados atrapalhou a discussão sobre os assuntos. A Comissão de Defesa do Consumidor queria ouvir dos empresários esclarecimentos sobre as obras da BR-101, que deveriam ser feitas pela concessionária, a Eco-101. Mas os convocados não compareceram. Seriam dez presidentes de empresas capixabas que compõem um consórcio da Eco-101. Os convocados enviaram justificativas à comissão. Na outra convocação do dia, o ex-subsecretário da Saúde, José Hermínio Ribeiro, também não compareceu. Mas a secretária dele, à época da compra superfaturada de repelentes pelo Estado, foi ouvida. Ela respondeu aos questionamentos dos deputados sobre o caso ocorrido em 2016. Agora, a próxima reunião da comissão entra em outro tema. No dia 10 de outubro, vai ouvir representantes da Fundação Renova sobre as ações tomadas em relação à tragédia do Rio Doce. As seis décadas de atuação do Tribunal de Contas do Estado foram celebradas na Casa. A solenidade destacou o papel do órgão na fiscalização das administrações públicas. A importância do Tribunal de Contas do Estado no controle dos gastos públicos e no combate à corrupção foi destacada durante a sessão solene da Assembleia Legislativa em comemoração aos 60 anos da instituição. O vice-governador, César Conago, enfatizou a missão da entidade nos esforços da sociedade para combater a corrupção. No momento, deputada Raquel, em que a gente vive uma crise institucional, praticamente política, muito grande, e com muitos escândalos, muitos recursos públicos desviados, haja visto o levantamento feito na investigação da Lava Jato, ter instrumentos de controle, tanto interno como externo, é fundamental para que você possa proteger o patrimônio erário. Isso é fundamental. Autoridades que fazem parte da história do TCE foram homenageadas. O presidente da instituição falou sobre o papel da Corte de Contas. Estamos extremamente felizes de comemorar esses 60 anos, especialmente em função do Tribunal ter ferramentas, como o painel de controle e o sistema Cidades, que são absolutamente tempestivas e absolutamente transparentes, provando a necessidade da existência de um órgão de controle das contas públicas absolutamente independente. É absolutamente necessário que se tenha cuidado e que se possa acompanhar a evolução do gasto público a fim de se impedir a impossibilidade de se fazer investimentos. A proponente da solenidade, deputada Raquel Lessa, citou modernizações que estão permitindo à Corte de Contas mais eficiência na fiscalização e na orientação dos gestores sobre o uso responsável dos recursos públicos. A Corte de Contas participa de um grupo de trabalho inovador junto à Secretaria do Tesouro Nacional, que desobrigará os jurisdicionados de fazerem dupla remessa de informações para o Tribunal de Contas e para a Secretaria do Tesouro Nacional, como é feito hoje. O Cidades receberá tais dados compartilhando-os com o Tesouro Nacional. Outro exemplo que não podemos deixar de registrar é a Escola de Contas do Tribunal Capixaba. Seus recursos, palestras e seminários são realizados de forma presencial aqui na Grande Vitória e nas diversas regiões para facilitar a participação dos municípios, atendendo com eficiência aos jurisdicionados. Desde 2015, a Escola de Contas vem adotando também o Ensino à Distância e hoje conta com cerca de 50 cursos de diferentes níveis disponíveis a todos os jurisdicionados e cidadão. Essas foram as informações do Jornal Panorama de hoje. Voltamos amanhã com uma nova edição. Obrigada pela companhia de sempre e continue acompanhando a TV Assembleia, seu canal cidadão.